E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus louco da cabeça, cês tão de boa, eu tô de boa, rapaziada, hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque, mano, o negócio é o seguinte, tá uma loucura aqui em casa, porque a mudança pra casa nova tá acontecendo, olha isso, rapaziada, tá tudo vazio, fala aí, Jack, tá uma loucura, né, Jack? Tudo vazio, tá uma barbaridade, sabe, rapaziada, pra cês terem uma noção, aqui ó, os pedaços da minha cama, né não, pai? Tudo jogado aí, ó, caminhonete tá aqui, mano, sendo preenchida, tá uma correria danada hoje, rapaziada, olha aí, caminhonete aí, ó, ó, camona em cima, é, moleque, eu acho que agora nós estamos indo, hein? E nesse tempo, eu quero dar uma passadinha ali na loja de carro, porque eu tava pensando aqui comigo, qual será que vai ser o novo carro do canal em breve? Porque eu tô vendendo a Amarok e eu comentei com vocês também, que eu também vou vender essa CB1000 aqui, mano, essa CB1000 minha, ela vale aí quase 60 mil reais. E aí, juntando com o valor da Amarok, mano, eu tô querendo pegar um carro novo, já faz meses que eu comentei isso com vocês, então cês tá ligado que eu tô louco pra pegar um carro novo. E agora, eu tô indo lá na loja do Carlinho pra ver o que que ele tem de carro lá, porque eu quero paparicar os carros que tem na loja, e eu quero tentar decidir, assim, um carro novo pra mim, pra pegar em breve, assim que eu pegar e conseguir vender a caminhonete e a CB1000. Então, vou levar vocês junto comigo, pra vocês me ajudar a escolher, não é verdade? Vamos entrar aqui, mano? Vamos ligar esse negócio. Aí, ó, quem já apareceu aqui, já brotou aqui na base, quer ir junto. Ó. Então tá quente, rapaziada, que eu já andei com ele hoje. Olha lá, a temperatura do motor, ó, tá ok, do óleo também, ó. Vai segurar. Ah, moleque, cê é louco, mano. Fala aí, Jack. Pagui berra, né, cachorro? Jack, que me choque, rapaziada. Bom, vamos fazer o seguinte? Vamos sair daqui, vamos lá na loja, vamos ver qual que pode ser o carro novo aqui do canal. Bora lá, vou levar vocês junto comigo, pra vocês também me ajudar aí a escolher, né? Porque tamo mudando de casa, e em breve vai ter um carro novo sim. Igual eu falei, se der certo, mano, de eu vender a Amarok e a CB1000, fica teta pra gente pegar um carro novo aqui pro canal. Então, eu tô torcendo pra que tudo isso dê certo. Vamos fechar aqui, já que o Jack deu uma fuguinha. E aí? Bora lá, mano. Olha aí. Tá louco, fio. É, rapaziada, esse R8 aqui, mano, pra falar pra você, né? Desrolê com ele é diferente, rapaziada. Desrolê com esse carro aqui, mano. É lógico que esse carro novo, mano, não pode ser pra trocar o R8, porque... Falar pra você, mano. Eu acho que eu não tenho psicológico pra vender o V10 aqui agora, não, rapaziada. É sério, mano. Eu acho que eu não tenho psicológico pra pegar e vender o V10, tá ligado? Tipo, mano, esse carro aqui, velho, é um sonho, sabe? É um sonho que eu conquistei assim. Então, não sei, mano, se eu consigo. Olha isso. Serra louco, mano. Mas vamos com ele lá na loja, né? Pra nós irem dando acelero. Aquelas reduzidas. Aquelas reduzidas chave, né? Que o V10 aqui proporciona. Essa reduzida, mano, é demais. E eu quero ver quais carros que tem ali, mano. Qual ali pode ser o meu futuro carro novo aqui no canal. Vamos lá. Olha essa vistinha, rapaziada, do lago aqui em Londrina. Muito bonita, né, mano? O solzão tá arrebentando aí. Não sei se vocês estão conseguindo ver direito. Mas o pôr do sol, muito bonito aqui no lago e na minha cidade, ó. Laquinha ali, o pessoal tirando uma foto. Daquele jeito. Só queria conseguir vir aqui e correr em volta desse lago. Ser uma pessoa fitness, sabe? Mas é difícil, mano. É difícil, tá ligado? Bravo! Olha aí. Olha o que eu aprendi, rapaziada. É só um toque, ó. Cê é louco, hein, mano? É só um toque. Ó, aí, ó. Estacionar aqui. Vamos dar um bisu. Aí. É, aquele jeito. Ó, já viu uma forte, atraente ali pra nós, hein? Mas, vamos dar um bisu. Vamos dar aquele bisu. Rapaziada, cheguei aqui, mano. E vocês já viram lá que não entrou, né, mano? Esse carro aqui, parece que ele tá se atraindo pra perto de mim, sabe? Esse aqui é a Porsche 911. Parece que ela tá puxando pra mim, mas o caso do carro novo aqui, mano, expliquei pra vocês no começo do vídeo. Não é trocar o R8. E sim, tipo, um carro novo depois que eu vender a Amarok e a CB1000. O meu douradinho aqui, mano, eu vou ficar com ele por um tempo ainda. Então, eu não sei, mano. Essa Porsche 911 aqui, ela tira pega com o R8, né? Ela mudando até mais. Como é que você querido? R8 Dubai? Dubai. Da riqueza? É. Esse aí é o ouro 24K, Carlinho. Não, tá bonito, hein? Ficou legal? Ficou legal. Ficou chavoso, né, Carlinho? Ficou, ficou. É, ele no sol, na tarde, assim, não dá nem pra olhar muito bem, viu? Tipo assim, aqui, rapaziada, ó, ele reflete. Não, mas o bom também é que não dá pra saber que é você, né? Não, não dá pra saber. Não dá pra ver que é eu. Bem discretão, né, Carlinho? Aí. Ah, mas você falou que ia fazer, tem que fazer. Não, eu tinha comprado envelopamento já desde dezembro, rapaziada. E agora que eu fui fazer. Porque eu acabei batendo o carro e o envelopamento ficou guardado. Então, tipo, eu queria fazer, né? Tinha que fazer, já tinha comprado. Quase R$7 mil, né, esse envelopamento. É caro, hein, velho? Que coisa amada. É a cara da riqueira. É caro, mas é a cara da riqueira. É. O que você perguntou? Você anda junto? É. Aqui anda muito mais que a R8. Será mesmo? Isso é Porsche. Ô, Carlinho, tem que fazer um teste qualquer hora. Essa aqui não tinha o nitro? Tem, tem, tem também. Tem? Mas fica obscuro. É. Rapaziada, o negócio é o seguinte. Uma Porsche 911 é um carro da mesma altura, assim, do R8. Então, tipo, eu tenho que pensar de outro jeito. Eu pensei assim, de repente, um Mustang. Mustang tá num preço perto, não tá? Do? Mustang tá, sei lá, o quê? Perto dos R$300 mil? R$340. Aí, ó. Já tá mais perto, rapaziada. Porque a Maroca vale R$100 e pouco. E a CB1060 já é metade. É metade. É com o banco. É. Aí eu sei decidir, né? Olha aí, ó. Z4 inconversível. Z4, mano. Eu tive uma Z4, velho. Só que eu não tive muita sorte com ela, não, hein? Era outra concepção e outro pedigree, né? É. A Z4. Esse aqui, mano. É zero. Ué, essa aqui tá all black, hein? Ela até sumiu ali no fundo, ali, ó. É. Aí, aqui por dentro, velho. Que bonita, velho. Esse banco é tudo caramelo. Top, hein? Você é louco. Essa aqui tá bonita, hein, Carlinho? Tá bonita. Mas, cara, é muito baixa, né? Tinha LED. Não, velho. Eu acho que por altura tinha que ir nessa, mas essa daqui tá muito... O preço tá muito salgado, velho. Porque essa aqui é o modelo RS, tá ligado? Tá valendo o quê aqui? 500 e... Aqui é 560 pau, mas a Audi já anunciou aumenta. Não sei se eu consigo segurar. Sério? Olha isso aqui, rapaz. Que nada, hein, mano? Eu gosto de SUV sem mancada, mano. A cor da Audi agora é azul turbo, né? Você vê que a interna também é Alcântara azul. É azul turbo o nome dessa cor? Azul turbo. E é o Miami Blue da Porsche. Nossa, que bagulho louco, mano. Ah, tô vendo ali no banco, ali, no cantinho ali, ó. No cantinho. Dá uma olhadinha na... Z4? Olha a lanterna dela, que maravilhoso. Vai na Z4. Zé védida. Aí. Interninha Alcântara, é... Conhac. Essa é Zera. Zera, vale. O louco, mano. Caraca, é o show, hein, velho? É conhaque. Conhaque, essa cor? Conhaque, é novidade. Isso aqui, pra mim, é caramelo. Não, não, não. É um terracota, na verdade, que os negros... Cada um chama de, né? Não, é mais claro. Olha os LED, olha no painel, coisa linda, ó. Bonito também, velho, velho. Olha o painel aqui, tem esses detalhezinhos. É style, né? É outro carro também. Outro carro que já anunciaram aumento também. Ela substituiu o Camaro aqui? Você vendeu o Camaro? Camaro foi, velho. Camaro foi pra Goiânia. Aquele Camaro era bonito, hein, velho. Maravilhoso, maravilhoso. Aquele lá era bonito, hein. Você é louco. Rapaziada, esse Z4 aqui, mano, o problema é que ela é muito baixinha, Carlinha. Vai ser a mesma pegada ali do R8, né, velho? Eu tinha pensado aqui, ó, mas aqui o preço, rapaziada. É o preço do R8, mano, praticamente. Ah, mas qual compra que você vai ganhar dinheiro? Aqui é R$21,00, né? É, então. Isso aqui é o Jaguar. Não sei se faz muito o meu estilo esse Jaguar aqui. É uma P300 também, né? É do motor daquela... É bonito. Velar. Você gostava? Mesmo motor. Nossa, aquela Velar era chique, hein? Só que é menor, né? Ó, esse aqui, esse aqui, combina também? Só o caveirão, caveirão. Aí, ó. Um desse aqui, ó. Tem outro brinquedo aqui, ó. Esse aqui é qual? A SW4, né? Essa é a SW4 2020 com 10 mil quilômetros. Essa aqui eu queria estar com dinheiro sobrando, dar uma pro meu pai, velho, de presente, hein? A pessoa, meu pai gostava de uma dessa, hein? Não sei se ele ia conseguir estacionar, porque a bicha é grande, hein? Não, tem câmera de ré, tem tudo, né? Bicha é grande, hein? Essa daqui... É uma M2 competitiva. É mais alta que a Z4, né, Carlinha? É mais alta que a Z4. M2, essa aqui tá pra quantos cavalos? Esse aqui é 450 cavalos. 450? 450 estoque. Caraca, mano. A bichinha tá forte, então, hein? Forte também. Ali, rapaziada. Não sei, mano. Eu pensei também na Amarok V6, lembra que... Nós já até conversamos uma vez, que eu falei, pô, mas... Cadê a branquinha? Eu tava pensando em pegar uma Amarok V6 e trocar a minha Amarok por uma V6, mas... Eu não sei, sabe? Eu acho que não, né? Ah, é legal, velho. Eu acho que trocar seis... É a mesma coisa que trocar seis por meia dúzia, quase. Caminhonete pra mim é Amarok. Porque, tipo assim, a minha é 2.0, né? Turbo. E aquela ali é a V6, tá ligado? O motor ali é 3.0? 3.0, 125 cavalos. 3.0, é mais forte, tá ligado? Mas é mais caro também. É, tipo, quase o dobro do preço. Pegadinha. Mais um pouquinho ali do que você paga na Amarok V6, mano. Dá pra quase pegar um bagulho desse aqui, né? Nada, isso aqui foi pra 370. 370? É. Ixi, então esse aqui não vai ser o próximo carro do canal, não. É? 370 mil? Aí, ó, roda da turbo. É, massa, hein, véi? Nossa, se pensar que... Eu quase peguei uma e acabei indo no Corvetão, véi. A Corvetão não tinha jeito, né? Corvette é superior. Se pegar o Corvette hoje, é 500 palcos. Você é louco. Corvette não dá não, véi. Ó. Aí, rapaziada. Comenta aí, mano. Qual que é a opinião de vocês? Qual desses aqui que vocês acham que poderia ser o meu carro novo aqui? Mano, eu falo pra vocês aí. Eu tenho uma forte atração por esse carro aqui, mano. O Mustang, rapaziada. Eu acho muito bonito, mano. Sério, muito bonito. Eu acho top também, véi. É, 466 cavalinhos. Você não vai passar mal com isso aqui, não. 466? 466. Vixe, Maria. 466 já tá quase no R8, mano. R8 tem 550? É isso aí. Vixe, Maria. Vindo o seu, né? Porque o normal, o seu é o Plus. Que tem os cavalos. Melhor, né? Você vai me dar a dica. E o Theo ali também. Demorou? Bom, vou ensinando por aqui. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. Valeu. Ui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.